Música Em plena pandemia, um homem do interior da Índia mandou fabricar uma máscara de ouro para combater a pandemia. O morador é da cidade de Primprin-Chinshaut, no distrito indiano de Pune. A máscara de ouro fabricada para uso em meio a pandemia, embora a luxuosa, valendo R$ 289 mil, cerca de US$ 3.870, seu proprietário, Shankar Kuradi, parece inseguro sobre sua eficácia. É uma máscara fina, com pequenos orifícios, portanto, não há dificuldade em respirar. Não tenho certeza se essa máscara será eficaz. O indiano ainda se mostrou predisposto a mandar fabricar para toda a família. Todos os membros da minha família amam ouro. Se eles me pedirem, então eu faria para eles também. Não sei se serei infectado usando uma máscara de ouro ou não, mas seguir todas as regras do governo pode impedir a propagação do vírus. Em sua explicação, Shankar Kuradi verbalizou é um grande amante de ouro desde a infância, razão pela qual ele usa anéis desse metal em quase todos os dedos e várias pulseiras e correntes. Declarou ainda que teve a ideia de ter uma máscara desse material depois de ver nas mídias sociais um homem com uma proteção facial feita de prata. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto